Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício 2 da lista do professor Igor Ken sobre força magnética 2. Nesse exercício aqui, ele tá dizendo que o motor elétrico é constituído de uma espira retangular, feita com fio de cobre esmaltado. Então, onde eu não raspar o fio, é como se não tivesse contato pra corrente passar. E esse fio, ele é semirraspado em uma extremidade, que é essa aqui, ó, e ele é totalmente raspado na outra, que é essa aqui. Aí, esse fio, que ele, um pedaço, uma ponta ele raspou completamente e outra ponta ele não raspou direito, o que é que vai acontecer? Nessa ponta aqui, se depender dessa ponta, vai sair corrente dessa pilha ou dessa bateria e passar aqui pela espira sem problema nenhum. Porque como nessa ponta aqui tá raspadinho, não tem o... é como se não tivesse a capa em volta do fio, a corrente vai passar. Agora, do outro lado, que é esse lado aqui, o que é que tá acontecendo? Por exemplo, quando em contato com o mancal tiver a parte raspada, vai conduzir corrente e vai ter corrente passando pela espira. Quando tiver na parte que não tá raspada, não vai ter corrente, porque não vai conduzir, vai tá encostando na capa do fio e aí não vai entrar corrente nessa espira. Ou seja, vai ter hora que vai ter corrente passando na espira e vai ter hora que não vai ter corrente passando na espira. É isso que ele quis fazer quando ele raspou só metade da cobertura desse fio. Metade do tempo vai ter corrente, metade do tempo não vai ter corrente. Aí, essas pontas aqui da espira que você encostou aqui e aqui, estão apoiadas em dois mancais, é tipo um suporte. E esses suportes estão conectados a dois extremos de uma pilha. Um deles é o positivo, o outro é o polo negativo. E aí, além disso tudo, tá vendo esse cabo aqui que sai da espira? Na ponta desse cabo, ele ligou uma hélice. E aí, o que vai acontecer com essa hélice? Se essa espira girar no sentido horário, a hélice também vai girar no sentido horário. E por outro lado, se essa espira girar no sentido anti-horário, essa hélice também vai girar no sentido anti-horário. E além disso, o que que vai fazer? Mas assim, tem hora que vai ter corrente, tem hora que não vai ter corrente. O que que vai fazer essa espira continuar girando pra poder voltar até corrente? Pra isso acontecer, ele botou um imã aqui em cima da pilha. Com o polo X voltado pra cima. Ou seja, pra cima tá o polo norte ou pra cima tá o polo sul. E aí, devido a esse polo do imã que tá virado pra cima, e a corrente que às vezes circula na espira, é que vai ter uma força magnética que vai fazer essa espira girar, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. E por isso, a hélice vai girar, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Bom, como tem muita variável, tem muita coisa que a gente não sabe pra que lado tá, a gente vai ter que começar chutando alguma coisa. E aí, se der errado, a gente conserta. Mas vamos chutar de forma inteligente. Olha, tem três alternativas em que o polo A é negativo, e tem duas alternativas em que o polo A é positivo. Então, vamos começar chutando que o polo A é um polo negativo. Se o polo A é um polo negativo, isso é uma pilha, uma bateria, o polo B vai ter que ser positivo. E aí, como é que vai circular a corrente nessa espira, dado que a pilha vai ter esses polos aqui que eu tô chutando? Se a pilha tiver esses polos, lembra que a corrente sai do polo positivo, agora vai vir aqui por esse contato do mancal, então, a corrente vai vir pra cá. Depois, a corrente vai subir aqui. Depois, nesse fio, ela vai vir pra cá. Agora, nesse fio que tá passando atrás do outro fio, ela vai descer. Nesse fio, ela vem pra cá. E aí, se tiver na extremidade raspada em contato com o metal, essa corrente vem pra cá. Mas, se tiver em contato a parte que não tá raspada, não tem corrente nenhuma. Beleza. Agora que a gente sabe pra onde tá a corrente, como é que a gente sabe pra onde que tá a força magnética? A gente vai ter que usar a regra da mão esquerda. Imagina aqui o polegar. Aqui o dedo indicador. Aqui o dedo médio. Aqui seu dedo anelar tá dobrado, seu dedo mínimo tá dobrado. E aí, na regra da mão esquerda, a gente tem faça um bom vestibular. E aí, pra gente saber pra onde vai tá a força magnética nos fios dessa espira, a velocidade vai ser o mesmo sentido da corrente. Lembra que a corrente mostra pra onde tá o movimento das cargas. Então, pra poder determinar o sentido da força, a gente precisa saber pra onde tá o campo. E pra saber pra onde tá o campo, a gente precisa saber qual é o polo que tá aqui nesse imã. Por exemplo, se esse polo X for um polo norte, o campo magnético, as linhas de campo, vão estar subindo. Agora, por outro lado, se esse imã for um polo sul, a gente sabe que o campo magnético vai tá descendo, porque as linhas de campo tem que tá entrando no sul. E aí, qual dos dois eu uso? você vai ter que chutar. E aí, você vai chutar, vai ver se vai ter resposta. Se não tiver resposta, a gente vai inverter. Eu vou até chutar errado, porque eu já sei qual é a resposta, pra mostrar como fazer se a gente chutar errado. Então, vamos chutar que esse imã aqui, que esse X, é um polo sul. E aí, como esse imã é um polo, esse X aqui é um polo sul, o campo tá descendo. Agora, vamos olhar pra onde tá a força magnética nos fios desse espiro. Deixa eu pegar aqui a caneta de outra cor. Então, aqui, olhando, por exemplo, no primeiro fio, no fio de cima, a corrente tá nesse sentido, o campo magnético tá descendo. Se você usa a regra da mão direita pra fazer, faça um bom vestibular, o B descendo, você alinhou o indicador com B pra baixo, paralelo à tela do seu computador. O V, você vai botar no sentido da corrente, entrando na tela do computador, ou entrando na tela do celular. E aí, você vai ver que vai sair pra cá a força magnética, meio que puxando esse fio pra esquerda. Esse fio do meio, esse fio aqui, ó, ele tá no eixo. Se ele tá no eixo, a distância do braço dele até o eixo é zero. Então, por mais que tenha uma força nesse fio, não vai ter torque. Não vai dar vontade de girar, porque a força não pode ser aplicada no próprio eixo. Tem que ter uma distânciazinha da onde tá sendo aplicada a força até o eixo pra poder girar. Então, agora, vamos olhar no fio de baixo pra onde vai tá a força magnética. No fio de baixo, você tem aqui a corrente saindo do plano do seu computador, ou do seu celular. você tem o campo magnético descendo, e ele tá descendo porque eu chutei que aqui embaixo é um sul, que esse ímã é um sul. E aí, de novo, fazendo a regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. Você vai botar o V, a corrente, saindo da tela, o B pra baixo, e aí, fazendo isso com sua mão, você vai ver que a força magnética aqui nessa espira vai tá horizontal e pra direita. Eu vou até redesenhar isso aqui embaixo porque ficou poluído. Imagina aqui a espira, aqui o eixo em torno do qual a espira pode girar, no fio de cima, corrente tá pra cá, o campo tá pra baixo, fazendo a regra da mão esquerda, a força magnética saiu pra cá. No fio de baixo, a corrente tá pra cá, o campo tá pra baixo, e a força magnética saiu pra cá, pra direita. Horizontal e pra direita. Agora, pega a sua caneta ou um lápis e faz o seguinte, segura com a sua mão aqui no meio da caneta e com a outra mão você faz uma força pra cá pra cá na sua caneta. Você vai ver que sua caneta vai girar nesse sentido, vai girar no sentido anti-horário. Por outro lado, se você segurando a caneta do mesmo jeito na parte de baixo da caneta você faz aqui uma força F pra direita, você vai ver que sua caneta vai girar de novo no sentido anti-horário. Então, considerando que o eixo tá aqui no meio, tanto essa força quanto essa força fazem essa espira girar no sentido anti-horário. então, se A for um polo negativo e B for um polo positivo, e aí se X for um polo sul, a gente encontrou que gira no sentido anti-horário. Então, aqui tá errado e quando a gente adota A negativo, D positivo e X um polo sul, não tem nenhuma resposta certa. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de adotar um polo sul, a gente vai adotar que esse X é um polo norte. Se você já tivesse chutado o norte, você já teria encontrado resposta. então, vamos apagar isso aqui, que está errado, e vamos fazer de novo. Então, vamos lá. Se A for um polo negativo e B for um polo positivo, o que que tá e X for um polo norte? Vou apagar aqui que esse desenho tá super poluído. Então, se A for um polo negativo, B for um polo positivo e agora a X for um polo norte, o que que vai acontecer? A corrente sai do polo positivo, vai entrar aqui, passa por esse mancal, entra na espira aqui, sobe aqui, vem pra cá, desce aqui, passa pra cá e volta pra cá. Beleza. E aí, se o imã, se esse X for um polo norte? Se ele for um polo norte, a linha de campo vai tá saindo desse polo norte, ou seja, a linha de campo vai tá pra cima. Vamos ver agora, então, pra onde vai tá a força magnética. Vai ter que dar o exato contrário do que deu antes, porque a gente só inverteu o B. Mas vamos mostrar isso. Imagina aqui a espira, tá aqui o eixo em torno do qual a espira pode girar, aqui na parte de cima da espira tem uma corrente entrando no plano do papel, o campo B tá pra cima, e aí, se você usa a regra da mão esquerda, faça um bom vestibular, você vai botar seu dedo indicador B pra cima, o V de velocidade vai ficar na mesma direção da corrente, então, vai tá entrando no plano do computador do celular, e com isso, a força F vai tá horizontal e pra direita. Vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo da espira. A corrente I tá vindo pra cá, tá saindo da tela, o campo B por causa do imã tá pra cima, e aí, agora, se você faz, faça um bom vestibular, o B você vai botar pra cima, o V você vai botar na sua direção, saindo da tela do celular ou do computador, e com isso, a força vai sair horizontal e pra esquerda. E aí, se você pega uma caneta, pega um lápis, segura aqui com a sua mão pelo meio, e faz essa força aqui, você faz aqui uma força horizontal e pra direita na ponta do lápis, você vai ver que esse lápis vai querer girar no sentido horário. Por outro lado, se em vez de fazer essa força aqui com a outra mão que não tá segurando o lápis, você faz uma força aqui embaixo, horizontal e pra esquerda, você vai ver que esse lápis também vai querer girar no sentido horário. Então, tanto essa força quanto essa força vão fazer essa espira girar no sentido horário. Então, se A for um polo negativo, B é um polo positivo, e X é um polo norte, essa espira vai girar no sentido horário. Alternativa A. Então, aqui, tinha muita informação faltando, a gente realmente tinha que começar chutando algumas coisas, se desse certo, já podia marcar, se desse errado, invertia alguma coisa pra caçar de novo a resposta.